Bom, e chegou aquela hora que eu adoro, que é de dar dicas, mostrar e valorizar o artesanato. E as dicas de hoje são de uma exposição recheada de produtos de Páscoa, que acontece amanhã e sexta-feira aqui na capital. São 15 expositores de artesanato, decoração, sugestões de presentes. Eu vou conversar agora com a artesã Bettina Birle, uma das responsáveis pela organização. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Queria perguntar, já começar a perguntar, de quantos tipos de artesanato tem? Porque aqui no estúdio a gente já tem ovos, velas, várias coisas, né? Nós estamos com 15 artesões, cada um no seu segmento. Então tem artesanato em madeira, em vidro, pão de mel, bolachas, velas. E os artesões são de toda Santa Catarina. De várias cidades que estão participando. Sim, temos de Pomerô, de Blumenau, Florianópolis, São José. Nós temos muitos artesões e esse evento já faz parte do calendário de Florianópolis. Então eu, juntamente com a Primex Molduras, em parceria com a Primex Moldura, com o apoio da Helena Freta, já fazemos esse evento, promovemos esse evento há mais de 20 anos. Esse evento nasceu em Blumenau? Nasceu em Blumenau, sim. Eu sou de Blumenau, né? E eu trouxe essa tradição para Florianópolis. Eu queria que você falasse um pouquinho de como vai funcionar. O evento é aberto, o pessoal de outras cidades do estado vem final de semana, às vezes, aqui para a capital. Ele é aberto, paga ou não paga para entrar? Como é que funciona? Não, ele é gratuito, na Presidente Coutinho. E ele abre de segunda a sábado, sábado até a uma da tarde. Então agora, ele começa amanhã? Não, ele começa sexta-feira, dia 11. E vai? Vai até o dia 26 de... Véspera de Páscoa, até dia 26. Isso, isso. Sábado de Páscoa, né? Sábado de Páscoa. E agora eu vou te perguntar também, lá no local tem algumas outras estruturas para quem vem de fora, de alimentação? No local, nós temos mais para a venda do produto e demonstração. Temos aula de pintura e essas coisas no evento. E vai ter na sexta-feira, dia 11, desculpa, às 19h30, o coral de crianças. Do menino Jesus. Olha, o nosso estúdio está recheado, muito lindo e decorado. Vou pedir para a Bettina, convidar ela para vir para cá, para falar um pouquinho de tudo que tem. Você em casa que quer visitar a feira, olha só. Fala para a gente aqui, o que a gente tem. Nós temos, assim, essas bolachinhas de Páscoa, tá? Que são comestíveis, todas comestíveis. Olha que lindo. Que é tipo uma toca do coelho mesmo, como é o nome do evento, né? Toca do coelho, reforçando que é a toca do coelho. Essa aqui é uma toca de coelho mesmo, só que de chocolate, gente. Olha só. Aí nós temos as velas em formato de ovo. Olha só. E tem também em formato de coelhos. Temos os ovos de Páscoa torneados de madeira. Eles abrem e que fica que nem uma embalagem, né? Olha só, gente. Temos os sachês com cheirinho da Páscoa, tá? São sachês e é tudo assim, a embalagem é feita, assim, tudo próprio para Páscoa, né? Tudo... Vamos vir aqui para trás para ver que tem mais coisa. E aqui nós temos ovos mesmo de galinha, casquinhas de ovos. Isso aqui que é uma tradição. Dá uma voltinha aqui, Betina, para a gente poder mostrar, para a câmera poder pegar aqui direitinho. Uns ovinhos. Olha só. Esse aqui é a tradição mesmo, né? Que é o ovo. É o ovo pintado. De galinha pintado, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tudo muito artesanal. Olha só. Tudo feito à mão, com muito carinho, pelas nossas artesãs de toda Santa Catarina. Que maravilha. Todo mundo do estado participando. Aí temos a guirlanda de ovos também, né? Vamos mudar aqui, vamos passar para cá, na nossa janela. Nossa janela está tão linda, está cheio de ovos, tem um coelhinho. Essa é a guirlanda, né? Sim, guirlanda toda feita de casquinhas de ovos, de galinha mesmo, natural, tá? Aí nós temos os ovos de chocolate, feitos artesanalmente também. Esse é do alfajor de Floripa, né? E aqui a gente também, na nossa mesa, a gente tem... Nós temos as árvores de casquinhas, né? Então, são casquinhas de ovo de codorna. Aqui também temos as velas em formato de ovo. Então, é muita novidade, muita... Maravilha. ...criatividade. Várias tendências. Eu quero agradecer, Betina, a tua participação. E... Muito obrigada também pela oportunidade de divulgar mais essa tradição. Obrigada e boa feira final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.